Não sei se vocês já ouviram falar de plantas medicinais que têm propriedades para combater diarreia, por exemplo, propriedades cicatrizantes. Quem confere essas plantas, essas propriedades é o tanino, por essa alta afinidade com proteína, essa propriedade de precipitar a proteína. A fruta verde, por exemplo, aquela liga de estringência que a gente sente na boca é o tanino, né? É o tanino fazendo exatamente isso, se ligando às proteínas da mucosa da nossa boca, né? Sempre que vocês ouvirem falar em plantas com essas propriedades, muito provavelmente sejam plantas riquíssimas em tanino. Então crajiru e babosa, por exemplo, que têm propriedades cicatrizantes, são exemplos de plantas ricas em tanino, que por consequência a gente pode usar nos processos de tingimento natural.